Fala Players! Trazendo hoje o Postal Brain Damaged. Então é isso, deixa aquele like e se inscreve aí pra conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Parece que te dá pra jogar as quatro primeiras fases por enquanto, que o jogo não foi oficialmente lançado, tá? Isso aqui é uma chave que alguém pode estar testando. Posteriormente vai sim liberar aí as próximas fases. Straight Outta Subúrbia. It's a beautiful day. No, it's not. Não há nada de bonito sobre a subúrbia. É um verdadeiro pesadelo. Tô jogando pela primeira vez, o boneco peida, mano. Ó, vixi. Como é aquela feijoada. Fazia ideia, mano. Mano, nessa hora aqui que ele chuta com os dois pés, como que... Mó viagem o jogo. Consegui uma armadura, várias armaduras. Não sou algum tipo de monstro. Não tenho pé. A rua, ela... Nossa, a mulher correu mesmo, velho. Ela... Ela correu com vontade, velho. O que que é isso? Bala de pistola. Agora só falta achar a pistola. Tá, de onde eu vim? De onde que eu vim? Vim daqui... Tá, vim pra cá. Peguei as coisas ali dentro. Opa, aqui tem pizza. Pizza! Você pode destruir algumas coisas com a sua arma. Que no caso é o meu pé. Que isso, velho. Uma pá, serra elétrica... maria com massa. Maria com massa. Ih, mano. Esse cara tá olhando. Que medo, velho. Tá olhando o que aí, ô? Pô. Holy shit. Isso é estranho. Será que a minha pá é infinita? Um velho com uma A12, velho. Tá maluco? Dá pra fechar isso aqui? Insta Reflect. Você pode dar Insta Reflect nos projéteis com seu R a qualquer momento. Sou um Jedi, então. Hehehehe. É, vocês estão presos aqui comigo. Toma. Olha, consegui a pistola. Beleza. A mulher não tem rosto, mano. Na real, acho que ninguém tem rosto. Como é que eu posso... Uh, tomei bala. Ué. Como é que vai ali, mano? Já era. Caramba, a mulher da Flash. Estou livre. Left control pra dar um slide. Deixa eu ver se tem em português isso aqui. Deve ser em áudio. Deve ter, não. Só tem em inglês aí, por enquanto. Mas se dá pra escolher aí, talvez vai ter mais coisa quando eu lançar oficialmente. Next. Tentei recarregar a arma aqui, mas não dá, mano. Não precisa, na real. Nesse jogo você é um ser cruel, né? Você tem que matar tudo que você vê. Até o gatinho. O que que é aquilo lá, mano? Uma rua, mãe. Esquisito. Ah, aqui que tava aquele velho com a dor já. Caramba, dá pra mijar, mano. Uh. Sai com um do inferno. Como é que eu pego minha serra elétrica? Pai elétrica. Preciso descobrir, tá? Isso aqui é um jogo de doido, né? Mas eu posso dizer que eu tô me divertindo jogando isso. Esses caras da 12 aí são embaçados, né? Ó, dá pra refletir like a Jedi. Pô, o cara me pegou desprevenido ali. Droga. Tome. Rapaz, quanto velho de 12. Eita. Vem, vem, vem. Tomou-lhe. Mano, esses vex são foda. Essa pistola é horrível de longe. Tem que ir pra cima com tudo aqui. Acabou a bala. Acabou a bala. Beleza. Tá fingindo aí, né? Caramba, dá pra entrar em todas as casas? Chupa GTA. Que isso? Que hora eu não sei. Eu sei que tá morto. Com o papel higiênico, mano. Balas de pistola. Mais balas de pistola. Vamos parar de matar os inocentes e matar só esses velhos que tá com 12 na mão. Sou do bem agora. Essa cara... Que isso, velho? Olha, eu acho que eu morri. Que coideiro, hein? Presta mais atenção aí. É muito velho de 12, mano. Muito velho de 12. Sai, dog. A impressão minha é um veteran ou no outro. Olha lá, velho. Pô, tem um veteran animado de longe, mano. Como é que eu encho minha vida nesse jogo? Será que é matar inocente? Não é que é? Tem que ser Jedi mesmo pra refletir na hora certa aquilo ali. Tô morrendo de novo, hein? Preciso de vida. Preciso de vida. Preciso de vida, moço. Caramba. Tomou. Tomou. Onde será que eu tenho que ir? Lá vem aqueles caras com hambúrguer lá, velho. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô muito morrendo. Eita, tem um cara de 12 ali e um cachorro. Ih, morremos de novo. Vamos sair correndo aqui até o infinito pra onde eu chego. Um burger. Cara, não vou parar de correr, não. Tem dois cachorros atrás de mim. Eu queria ir naquelas estradas ali. Deve ter que ir entrando explorando as casas pra catar bala. Nossa. Tô vivo. Cai no buraco e não morre. O que é aquilo lá, hein? Preciso de chave amarela. Mano, eu tô de cachorro atrás de mim, velho. É um canil, maluco. Deixa eu entrar na água. Ah, entra. Ah, nada. Socorro. Ai, meu Deus. Maldito cachorro nadador. Bora usar um Burger Man ali. Caramba. Uma casa de madeira. Eu vi um barulho estranho. O que é isso, velho? O cachorro... Caracol carrega a casa nas costas. Não morre, não. Gente, tem um monte de Burger Man atrás de mim. Abriu, pelo amor de Deus. Abriu. Caramba, que viagem. De novo, gostei. De novo, gostei. Tem um peso atrás de mim. Olha. Tá, vamos lá. E aqui não tem saída, não, velho. Me lasquei. Realmente não sei pra onde ir, velho. Parece que eu voltei no início a impressão minha. Voltei mesmo. Deve ter que fazer alguma missão em alguma dessas casas aí. Precisava da chave amarela lá. E aí... Toma meu Brigger aí. Toma meu Brigger aí. Toma que minha bala acaba, né? Toma meu Brigger, né? Está acabando. Solado. Então, é isso. Essa foi a gameplay de hoje. Valeu. Falou. E até mais.